Meu amigo Charlie Brown, estreia 5 de março agora no Teatro Pé-Caneca. É uma peça para todas as idades. É lúdico, é para criança, mas tem uma mensagem incrível para os amigos. Nós esperamos vocês lá. A peça está incrível. Dá para rir, para chorar, para se emocionar. E a gente vai estar lá esperando todos vocês. Um beijo.